Quer fazer um pudim de iogurte? Vem comigo! Leite em pó 4 colheres de leite em pó 2 colheres de iogurte 2 colheres de iogurte 2 colheres de iogurte iogurte natural iogurte natural Peve-te ajudar, peve-te ajuda Pega o outro e põe-ná o outro Pega o leite condensado. Fala com o pessoal de casa. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. E o futuro. É tudo? Tá bem gostoso. Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte, compartilhe. Dá aquele joinha aí pra ajudar a divulgar o canal a crescer. Isso é muito bom, né, Julie? Aham! Na boca não, Julie. Já foi. Agora bater tudo e já, já, vai pra assar, ok? Vamos, pessoal? É! Fiz fazer essa receita pra vocês. Aham! Então, eu quero compartilhar com vocês uma cauda que eu fiz que ficou uma delícia. Olha pra vocês verem a cor, a consistência. Então, eu vou passar o segredinho dessa cauda aqui. Não! Como que eu fiz essa cauda? Eu usei uma xícara de açúcar, uma xícara média assim, tá? Um sachezinho de gelatina de sabor de pêssego. Eu amo gelatina e pêssego. É, a gelatina... Eu coloquei primeiro a xícara de açúcar, suco de uma laranja e a gelatina em pó sabor de pêssego. Beleza? Aí, se quem tiver a gelatina sabor laranja, também pode. Olha como é que ela ficou bonita. Olha a consistência. Muito bonita. Então... Não dá, agora não dá? Peraí, peraí, amor. Vai aqui, olha o que vocês estão falando. Boa da boca! Ah! Aí, tá aqui minha... Vou passar ela em volta aqui, da minha forma, tá? Vocês podem usar a forma de... Que vocês tiverem aí, ó. A forma de alumínio, é a preferência de vocês. Eu vou passando em volta, assim, de toda a minha forma, tá bom? Assim que vocês passarem tudo, fazer essa camadinha, porque quanto mais bem passadinha, mais bonita fica o nosso pudim, né? Sim. Eu deixei essa receita para a Júlia fazer, porque é uma receita muito fácil, né, Júlia? É! Eu bati para ela lá no liquidificador, até ficar espumando assim, ó. Ficar bem grossinho. Aí vocês verem em cima aqui, ó. Põe em cima da calma. Deixa a Júlia que a mãe faz ter medo. Põe aqui em cima agora. Ela vai ficar essa misturinha. Aí depois vai ficar uma delícia. Agora, em seguida, eu vou levar para o meu forno. Vou deixar ela assar no banho-maria, tá? E já já volto para mostrar vocês. Bom, galerinha... Oi! Oi, pessoal! Meu pô já está pronto. É, a música. É, o pudim, né? É o meu pudim. Eu amo pudim. São meus preferidos, né, mãe? Uhum. Eu gosto de pudim. Vamos cortar aqui, né, um pedaço, para a gente ver como... Mamãe, você me dá para mim? Mamãe, me dá para mim? Olha que delícia, gente. Aquela calda que eu falei para vocês. É para mim, para mim, para mim. Peraí, deixa eu pôr a calda. Ela fica meio... gelatinosa, que é muito bom. Prova aí, Júlia. Fala para o pessoal de casa como que ficou a receita. Corte assim, ó. Corte assim, ó. Corte assim, ó. Deixar mais assim. Mãe! Assim, filha. Aí, ó. Olha para o pessoal de casa como é que ficou. Ficou muito bom. Então, gente, olha aqui para vocês verem. Só que delícia, ó. Fica bem cremosinho. E muito gostosa, né, Júlia? É meu, mamãe. É bom? É bom? Pessoal, a mamãe está comendo o meu negócio. Não vou comer, não. É seu. Obrigada, Júlia. Aí, gente. Até a próxima receita. Um abraço.